Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tônio Rodrigues e este é o nosso canal Além da Notícia. Peço que assista até o final e deixe o like para valorizar o nosso canal. O senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, se recusa em pautar o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A denúncia partiu da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela disse que Pacheco não garante a dignidade do poder legislativo. O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, está conseguindo assinaturas para convocar Moraes a dar explicações ao Senado sobre suposta perseguição ao deputado Daniel Silveira, do PL do Rio de Janeiro. No Piauí, temos o nosso próprio Odorico Paraguaçu, prefeito da fictícia Sucupira e criação do imortal Dias Gomes da Academia Brasileira de Letras e da Rede Globo. Toda vez que eu vejo essa imagem do Wellington Dias saindo do Palácio de Karnak, nos braços dos seus assessores e bajuladores, eu me lembro de Odorico e da sua trajetória infame. Tudo para inaugurar um cemitério em Sucupira. Um prefeito folclórico na ficção, um governador folclórico na realidade. Veja. Sobre esse vídeo, quero fazer aqui uma observação. Aí se trata de ato eminentemente político dentro do Palácio de Karnak. Um ato de campanha eleitoral logo depois da renúncia dentro do Karnak. O Ministério Público tem que investigar. Não pode simplesmente passar em branco diante desse verdadeiro atentado contra o equilíbrio do pleito, coisa que o Wellington Dias está acostumado a fazer e ficar impune. Precisamos de autoridades vigilantes. No próximo dia 24 de abril vai completar um ano da morte de Levi Fidelix, político brasileiro, fundador do PRTB, partido do atual vice-presidente da República, Milton Mourão. Fidelix foi candidato a presidente em 2010 e 2014 e apresentou como proposta principal a implantação do Aerotrem. Em 2018, seria novamente candidato, mas renunciou à candidatura depois que seu partido firmou compromisso para lançar o vice na chapa de Jair Bolsonaro. O falado Aerotrem era um projeto de trem-bala para ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Este é o nosso vídeo de hoje. Peço que deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Para outras informações e comentários, acesse minhas redes sociais e também a nossa página na internet, trnoticia.com.br. Acesse o nosso Twitter, Tony Rodrigues 39, e participe da enquete sobre a eleição para presidente da República. Escolha o seu candidato. Obrigado e até o nosso próximo encontro.